Bom dia! Eu não sei, eu não estou entendendo essa música. Eu estou falando, olha, chefa, o pessoal está fazendo bullying comigo, dizendo que eu estou de boiadeira hoje. O pessoal não sabe o que é uma renda. O pessoal não tem esse feeling. Não sabe o que é ser chique, pelo amor de Deus. Olha, Ricardo, eu estou aguentando isso desde cedo, Ricardinho. Espera lá, vai ter volta, porque a volta é que faz nozol, hein, Ricardinho? Vou logo te avisando. Isso, arregaça dos acirem, Ricardinho. Olha, que é um dia da caça, o outro é do cafador. Olha, gente, 10 horas e 55 minutos. Um grande beijo para todo mundo que está no interior do estado acompanhando a gente. São 33 municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo e está ligadinho aqui conosco, acompanhando todas as notícias da capital e do interior. Hoje nós temos notícias do nosso interior e temos notícias aqui da capital. Então você que tem do outro lado, fica ligado, continua ligado com a gente, que a gente tem muita coisa legal ainda no nosso programa de hoje, viu? Vamos para o nosso agora premiado? Vamos começar logo dizendo o que tem de prêmio hoje para você aqui do outro lado? Olha só, gente. Nosso agora premiado de hoje traz... Cabelo está uma coisa, né? Eu gosto de cabelo desconectar, gente, mas assim está desconectado demais, já. Ok, deu uma melhorada? Tá bom. Olha, Naoca Restaurante. Pega aqui para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje nós temos o Naoca Restaurante, que é um vale-almoço no valor de R$ 100. É aquela história, você quer almoçar com a família, é aniversário de alguém de casa, está louco aí para levar todo mundo para comer num lugar esplêndido, um lugar delícia. Está aqui, olha, Naoca Restaurante, tá? Para participar é tão fácil. Não precisa nem eu te explicar, porque você que é telespectador do programa já sabe como é que funciona, né? Você vai ligar 3307-3950, 3307-3950. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Naoca Restaurante. O quê? Repita! Eu pensei que só estava atento para pegar no meu pé. Né? Pensei que só estava atento para pegar no meu pé. Naoca Restaurante. Ok? Nada de alô, de oi, de nada disso não, viu? Naoca Restaurante, nosso agora premiado de hoje. Fica ligado, são 10 horas e 57 minutos. Vem para cá, Lígia, vem para cá, Valdia. Fáudia. Fáudia. O senhor sempre faz isso, né? Eu conversei com todo mundo, é tudo certo hoje. Tudo bom, Lígia? Tudo bem. Váudia Tuma, tudo bom, Váudia? Tudo ótimo. Vai ter feijoada dia 29. Vamos ter feijoada sim. Que show, vamos ter feijoada sim. Eu sei o que é isso aí, que brincadeira, né? Vamos ter feijoada sim, vai ser dia 29, vai ser lá no Parque do Idoso, na Trianópolis. É uma feijoada beneficente. Você está acompanhando aí na tela, olha. É lá do Instituto de Amor Eurípedes Barçanunfo, que é o instituto que faz, que auxilia crianças, adolescentes e idosos. Ele é anexo lá do Centro Espírito Tomás Requino, né? Isso. Como é que vai ser aí? Por que que a gente... Olha, nós estamos em uma nova estrutura há três anos, mas já estamos fazendo o trabalho lá há 13 anos. São 13 anos, né? 13 anos, 13 anos e com muito amor. Mudando a vida de todo mundo ali, né? Com certeza. Oi? Onde é que está agora o instituto? Então, lá na Colônia Antônio Aleixo. Está lá na Colônia... Ah, sim. Ao lado do Lassandra Braga. Ah, ok. Um pouquinho depois ali, passando ali da Casa do Caminho, a Casa do Caminho desce uma ladeirinha. Isso. Antes de descer a Casa do Caminho, você vai direto e chega lá no instituto? Exatamente. No Porto da Colônia. Tem a caixa d'água ali, né? Exatamente. No Porto da Colônia. Ok. Então, Márcia, o instituto, nós oferecemos lá educação, cultura, assistência social, esporte e a evangelização infantil. Que é direcionar as crianças na religião. Isso é extremamente importante. Isso, isso. A evangelização é espírita cristã. Então, as nossas crianças já... Nós estamos com quase 70 crianças já fazendo jiu-jitsu, nessa modalidade, se destacando e viajando já. Competindo e tudo, né, Lígia? Competindo, trazendo medalha e se destacando e a educação também nós temos aos sábados. Aula de português, noções de inglês, de francês, raciocínio lógico. Já preparando essa criançada toda para o mundo. A nossa intenção mesmo, Márcia, é que saiam de lá líderes. E a gente está primando pela educação. Inclusive, nesse momento, eu gostaria muito de aproveitar e fazer um convite aos educadores aposentados que estão em casa. Já ia dizer isso, viu? Pode convidar, fica a vontade. Antes disso, rapidamente o telefone que o diretor já vai colocar aqui no rodapé. Qualquer dúvida, contato, a pessoa já liga. Qual é o número? O telefone é 999-829-837. Podem ligar. 999-829-837. Agora faz o convite para os educadores aposentados. Vai lá. Isso, então. Amigos, você que é educador, que às vezes está ali em casa e sente vontade de fazer um trabalho voluntário. Nós temos crianças com dificuldade em leitura. Nós temos teatro também. O teatro é maravilhoso. E às vezes nós precisamos passar o texto. E as crianças têm dificuldade na leitura. Por favor. Nós estamos aqui aguardando. Se sente vontade, nos procure. Que o espaço é maravilhoso. Fica próximo do rio. Uma paisagem linda. E nós aguardamos. É lindo mesmo. Tira aí, Jonathan. É instituto. Faltou só o ti. Coloca aí de novo essa tarde aqui. Já coloca com o telefone lá da Lígia aqui para poder manter contato com a feijoada. Olha só, gente. Valdia Tuma também está lá no instituto. Sempre vai para lá todos os dias. Como é que funciona lá o seu trabalho lá? Sim. A gente, por ser longe, a gente tem muita limitação, né? Sim. Mas a gente faz um trabalho de revezamento. Mas sempre que a gente consegue reunir todos os fatores, estamos lá tentando... Até porque são vários voluntários, né? Sim, sim. Várias pessoas que trabalham no instituto. Hoje somos em 19. 19 que se revezam para poder deixar o instituto aberto todos os dias. Sim. Ele funciona todos os dias ou funciona só no fim de semana? Ele funciona o esporte só todos os dias. E no final de semana, como todo mundo trabalha, é quando a gente se une, que são psicólogos, pedagogos, psicanalistas... Dentistas. Dentistas e médicos. Todos os amigos que fazem trabalho voluntário. Que show. Que legal. Então os eventos acontecem no final de semana. Até porque é quando as crianças estão soltas, né? Durante a semana tem o colégio, que ajuda muito. E a gente tenta fazer esse contratempo no final de semana. E vocês têm a intenção de aumentar essa atividade lá do instituto? Com certeza, justamente, né? É por isso que a gente está fazendo essa feijoada. Porque para nós implementarmos projetos novos, os amigos todos ajudam, mas a gente está com uma certa dificuldade para manter algumas despesas, né? Temos sim, temos vários projetos. Tem vários projetos para poder fazer esse aprendimento com as crianças também durante a semana. Porque sabe uma das coisas que a gente vê muito aqui no programa, infelizmente, é essa dificuldade. Justamente porque você falou que os pais, eles muitas vezes ficam trabalhando durante a semana, ficam o dia todo trabalhando e nem sempre as crianças conseguem ficar o dia todo com a atividade. Então eles ficam na atividade ou de manhã ou à tarde e acabam ficando com algumas horas ociosas. Então ter o instituto para fazer esse atendimento também, quando for possível, né? Quando tiver gente suficiente para poder fazer e dar esse atendimento para as crianças nesse momento ocioso é extremamente importante, né? Eu gostaria até de ressaltar agora, fazer um agradecimento a todos os clientes, porque como eles têm livre no sábado, eles vão para lá, as crianças, como é o café da manhã, almoço, nós temos almoço para 60 crianças aos sábados. E no domingo nós temos o café da manhã também e uma sopa para todos os fragmentadores que são também idosos. Nós temos quase 50 idosos. Que show, gente! Todos eles também são atendidos, né? Sim, o instituto é de amor, né? E nessa modalidade nós já, graças a Deus, estamos bem próximos de atingir o que a gente quer. A feijoada é para a parte física, né? Fazer algumas reformas. Sim, também assistencialismo, né? A gente tenta ensinar a pescar, mas a comunidade lá tem muitas limitações. Então a gente tem que, de vez em sempre... Como é que ensina a pescar se não tem que parar para dar feijos? Exatamente, a gente tenta dar a vara e quem não tem como segurar a vara, aí entra a cesta básica. Então a gente está querendo agora alavancar esses eventos para angariar fundos, para alimentar a matéria, porque o espírito a gente já está com um trabalho bem já articulado, né? Então quem está em casa, que acompanha, que quer colaborar de alguma forma com o instituto, o telefone está aí na tela, 991-82-9837, né, Lígia? É esse mesmo, né? Isso, isso, isso. E pode colaborar ou com o trabalho voluntário. Ah, mas olha, está todo mundo em crise, a gente está meio sem dinheiro, mas eu sei fazer, eu sei dar aula, eu fui professor de matemática, fui professor de geografia, fui professor de línguas, de idiomas, ou sou ainda. E tem essa oportunidade, também pode procurar vocês para poder colaborar com aulas lá no instituto. Isso, é isso mesmo. E principalmente também ocupar os idosos, né, porque às vezes a pessoa, eu me lembro muito do seu Tarcísio dando palestra lá na Casa Espírita, o seu Tarcísio é o presidente do Serviço Espírita, e ele diz assim, olha, você passou a vida toda trabalhando, já está aposentada aí, está descansando, aí está querendo ficar deprimida? Isso. E para cá trabalhar, que rapidinho passa essa depressão, não é não? Então, às vezes o instituto também, como tu faz esse aprendimento com os idosos, é importante, porque às vezes os filhos saem de casa, nem todos os filhos dão essa atenção, né, pelos resgates naturais que todo mundo tem, e o instituto acaba ocupando também esses idosos. Isso, eu gostaria de ressaltar também que aos sábados, tem um grupo de psicanalistas, que eles têm um grupo de idosos, é um trabalho lindo esse. E eles amam, é aquele encontro, todos os sábados, unidos, tomam o café da manhã, conversam, então é maravilhoso, eu me lembro de você também. E fica lá na Colônia Antônio Aleixo, é meio longe, mas chega, vai indo devagarzinho, devagar e sempre chega, né, Lívia? Venham conosco, que nós temos uma equipe maravilhosa, tá, sejam todos bem-vindos, nós vamos aguardar. Obrigada, Lívia. Obrigada a você, amor. Obrigada, Valde. E olha, gente, no domingo, é? Está aí no domingo ou está aí no sábado? Sábado. No sábado, dia 29 de julho, a partir das 11h, no Parque do Idoso, aqui de Adrianópolis, 20 reais a feijoada, feijoada beneficente, quem não puder ir para a feijoada, quem não puder comprar a feijoada, liga para o telefone que você está, que estava aí na sua tela, para você poder colaborar com esse Instituto de Amor. A gente tem duas, né, feijoadas, para a gente só te achar. Temos, temos, temos. Olha, faz uma foto rapidinho, que o diretor já me deu a ordem aqui para eu poder chamar o intervalo, mas deixa eu só lançar aqui, diretor, que eu te esqueci do almoço. A Lígia está doando duas feijoadas para você que está em casa conhecer, você que a gente está aqui falando e tudo, manda para o nosso WhatsApp, 991537959, diz, eu quero ir para a feijoada de amor, que a gente, essa feijoada não engorda, essa feijoada não dá colesterol, né, não? Não, 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 nada disso, é só amor, você se enche de amor, tá? Então, 991537959, aproveita que tem duas feijoadas para você e para levar um acompanhante, tá? Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, Paula, obrigada e parabéns pelo trabalho. A gente vai para o intervalo rapidinho, volta já já, não sai daí não. Música Legenda por Sônia Ruberti